Este momento que sorvô é fruto da bela flor Que engalana as encostas da nossa terra gaúcha E faz com que a bela vida se faça ainda mais terna Mais risonha, mais sadia, retinja a alma de luz Mais risonha, mais sadia, retinja a alma de luz Esta luz que vem da uva, vem da mão que tudo faz Vem do gosto de fazer da uva o vinho, o prazer Esta luz que vem da uva, vem da mão que tudo faz Vem do gosto de fazer da uva o vinho, o prazer Este momento que sorvô é o vinho que saboreio É gosto que não se desfaz, é prazer que encanta a todos Este momento que sorvô é fruto da bela flor Quem engalana as encostas da nossa terra Brasil Quem engalana as encostas da nossa terra Brasil Esta luz que vem da uva, vem da mão que tudo faz Vem do gosto de fazer da uva o vinho, o prazer Esta luz que vem da uva, vem da mão que tudo faz Vem do gosto de fazer da uva o vinho, o prazer Este momento que sorvô é o vinho que saboreio É gosto que não se desfaz, é prazer que encanta a todos Este momento que sorvô é fruto da bela flor Quem engalana as encostas da nossa terra Brasil Quem engalana as encostas da nossa terra Brasil Esta luz que vem da uva, vem da mão que tudo faz Vem do gosto de fazer da uva o vinho, o prazer Esta luz que vem da uva, vem da mão que tudo faz Vem do gosto de fazer da uva o vinho, o prazer Vem do gosto de fazer da uva, vem da mão que tudo faz Amar você é tudo o que todos querem E eu já não sei bem como driblar tudo isso Tua beleza radiante explora os sentidos E quem imagina de quem imagina de ter em seus braços Nós somos assim Um do outro desde crianças Amar para nós é um divino presente Um divino presente Nós somos assim Um do outro desde crianças Amar para nós é um divino presente Um divino presente Amar você é tudo o que todos querem E eu já não sei bem como driblar tudo isso Tua beleza radiante Tua beleza radiante explora os sentidos E quem imagina de ter em seus braços Tua beleza radiante explora os sentidos E quem imagina de ter em seus braços Nós somos assim Um do outro desde crianças Amar para nós é um divino presente Um divino presente Nós somos assim Um do outro desde crianças Amar para nós é um divino presente Um divino presente Amar para nós é um divino presente Um divino presente Um divino presente Um divino presente Nós somos assim Um do outro desde crianças Amar para nós é um divino presente Amar para nós é um divino presente Um divino presente Amar para nós é 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 um divino presente Esta luz que vem da uva, vem da mão que tudo faz Vem do gosto de fazer da uva o vinho, o prazer Esta luz que vem da uva, vem da mão que tudo faz Vem do gosto de fazer da uva o vinho, o prazer Este momento que sorvou, é o vinho que saboreio É gosto que não se desfaz, é prazer que encanta a todos Este momento que sorvou, é o fruto da bela flor Quem galana as encostas da nossa terra, Brasil Quem galana as encostas da nossa terra, Brasil